Responsabilidade no trânsito. Será que, na hora de dirigir, os motoristas respeitam a legislação? Eu evito usar o celular e o consumo do álcool, né? É cinto de segurança, seta principalmente, né? De acordo com o Ministério dos Transportes, cerca de 100 brasileiros morrem todos os dias por causa de imprudência no trânsito. E é justamente para conscientizar o cidadão que o governo federal lançou no último domingo, a Semana Nacional do Trânsito. Até o dia 25 de setembro, 300 ações serão realizadas em todo o país para tentar reduzir o número de vítimas nas estradas. Este ano são mais de 300 ações e o objetivo é chamar a atenção de todos, não só do condutor. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, entre janeiro e junho de 2016, cerca de 3 mil pessoas morreram no trânsito. Uma queda de quase 7% com relação ao mesmo período do ano passado. Uma das ações do governo federal que contribuiu para esta redução foi a criação da Lei Seca, que completou 8 anos em 2016. A Lei Seca, ela é muito importante porque aí não resta dúvida, né? Consumir o bebida alcoólica não vai para a direção. E não é só isso. Nos últimos anos, para garantir mais segurança no trânsito, o governo também promoveu outras medidas, como a obrigatoriedade das cadeirinhas para crianças nos veículos, regras mais exigentes para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação e a aplicação de penas mais duras para os motoristas que usarem o celular enquanto dirigem. A principal ação do governo é justamente fazer essa coordenação. E todo esse trabalho, ele é voltado para mudar a atitude das pessoas, tanto dos condutores quanto os outros atores no trânsito. E fazer com que as pessoas entendam que um pequeno ato, ele faz diferença. E aí E aí Vamos lá.